Eu não vou dizer você, olha o que vai fazer, não vai dizer Fala galera, e aí como é que vocês estão? Aqui é a Gabi, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um pudim de chocolate dentro do ovo de páscoa Gente, é muito fácil de fazer e é mais uma diquinha, então se você quiser aprender a derreter chocolate, clique aqui em cima Me siga também no meu Instagram Delices da Gabi Oficial, que lá eu sigo todo mundo, curto, então se quiser fazer alguma receita minha também me marque, que eu vou adorar saber Hoje páscoa aqui, que é o mesmo que fiz, hoje mais cedo, então a gente vai pôr tudo aqui dentro E pra fazer isso é muito simples, gente, vocês podem comprar doce de leite, né, esse daqui de potinho Ou você pode fazer também um brigadeiro branco, mas não precisa, o fogo não precisa de nada disso, é um fundinho muito rápido e fácil Vamos precisar também de moranguinhos Muito bom o morango Nós vamos usar esse daqui que já tá pronto, eu não vou tirar da embalagem pra ficar mais fácil E leite condensado também, gente, não vai precisar fazer um brigadeiro nem nada, tá bom? Por cima Esse garfinho pra fundir, né, gente Eu vou usar ele pra fazer assim, ó Aí que ele tá virando E vou enfeitar Vou colocando em cheio de moranguinhos, né, porque o legal desse fundir é encher de morangos aqui na parte de cima Com os cabinhos mesmo Que é pra dar um pouco de charme Ficou faltando um aqui, ó Pronto Aí, ficou assim, gente, olha Vou aproximar aqui pra vocês verem Olha que delícia que fica Agora a gente leva no congelador pra ficar bem firme Pra depois que a gente desenformar Ele ficar bem legal, né E vamos para os beijinhos Vamos dar um beijo pro canal Tiger Player Que tá sempre das minhas lives Beijo pra você Diversão com Emily e Vitória Beijo pra você Cantora Gigi Carla Beijo pra você Quarto beijinho vai para Cantinho da Mila com Y Um beijo pra você E o último beijinho vai para Suave Ribeiro Beijo para todos vocês Então, se vocês querem aparecer aqui no meu canal É só mandar a hashtag Me mande um beijo E me seguir no Delícias da Gabi No Instagram Combinado? Galera, ficou pronto o nosso fundir dentro do ovo Olha que delícia E você pode comer, claro, com a colher E também Você vai pescando os moranguinhos aqui dentro, gente Olha isso Nossa, que delícia Olha isso daqui, gente Olha que demais Então é um ovo de páscoa de colher Fundir Hummm Muito bom Ficando por aqui com esse fundir Para Hummm Ai, que delícia Amo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau